Bom pessoal, nessa primeira videoaula agora, primeiro não, na segunda videoaula a gente vai fazer aquele primeiro documento html, então vou escolher aqui na linguagem, escolher html, vou fechar esse change log aqui e pedir um novo documento, ele já tinha me dado um novo documento, enfim, vamos lá, agora aqui eu vou colocar para iniciar o html, documento html eu preciso de uma tag, que é a tag html, html, e toda tag que eu inicio no html eu preciso fechar, então fica aqui, html, red, opa, eu acho que ele não escolheu não, peraí, linguagem, html, agora sim, e vou fechar a tag red também, já explico para que serve cada uma, aqui eu vou ter a tag body, vou abrir uma tag body, e aqui eu vou fechar também uma tag body, na tag red a gente, a gente tem a tag title, eu vou fechar, vou abrir uma tag e vou fechar ela de novo, aqui, pronto, a gente basicamente vai trabalhar entre as tags, que fica o conteúdo do nosso documento, então a tag red, a gente sempre coloca o título, o título da página, meu site, aqui fica o título e algumas informações do autor, e aqui fica todo o conteúdo do documento, todo o conteúdo que é apresentado para o usuário fica nessas tags aqui, na tag body, essa tag red, ela traz css, scripts e algumas informações da página, então está mais voltada para a formação da página, são informações que a única informação dela que é carregada visivelmente é o título, os css e os scripts, eles ficam por trás da página, mas é basicamente aqui que a gente coloca também, então aqui eu vou colocar minha página 1, e então esse daqui seria o corpo do nosso documento HTML, tá, uma página HTML formada pelas tags HTML, e fecha HTML, toda vez que eu abro uma tag HTML, eu tenho que fechar, tá, então, a exemplo disso tem a tag body, fechando aqui a tag body, abrindo a tag red, fechando a tag red, e a title a mesma coisa, tem algumas tags que elas não são fechadas, então nesse caso aqui, eu vou estar apresentando elas mais para frente para vocês, mas, um exemplo, a tag, tag para quebrar uma linha, tag br, ela já é fechada, geralmente na nova convenção do HTML, a gente já deixa ela basicamente já fechada, tá, então, isso aqui serviria, serviria o seguinte, para quebrar uma linha, posso escrever aqui na frente, olha, é, essa linha fica embaixo, tá, então, assim, ele vai escrever essa linha, isso aqui vai ser um parágrafo, isso aqui vai ser outro parágrafo, certo, então, vamos salvar aqui, vou colocar aqui, vou colocar um índex, porque a gente vai fazer um sitezinho, conforme a gente foi evoluindo, nix.html, tá, e vou salvar lá na área de trabalho, naquela pasta web que eu coloquei aqui no canto, tá, então, vou salvar, e agora eu vou visualizar como é que está ficando esse documento, tá, por default, eu estou abrindo com Firefox já, tá, se não, você pode colocar aqui, abrir com, escolher um programa padrão, escolhe Firefox, tá, nas opções que aparecem aqui, eu vou abrir ela, vou dar dois cliques, tá, então, aqui, a minha página 1, e essa linha fica embaixo, tá, embaixo, eu escrevi, sei que eu escrevi errado, mas, enfim, e aqui fica o título, tá, se a gente olhar o código fonte da página, tá, então, tá, basicamente o que a gente fez lá, então, HTML, HTML, ela tá com, tá, com a marcação vermelha aqui, por causa desse espaço aqui, provavelmente, tá, então, pessoal, essa, as aulas do curso básico vai ser bem curtas mesmo, tá, e essa aula eu encerro por aqui, a gente continua na próxima. E aí